E nós já vamos começar assim, ó, diretamente lá de Campo Grande, da Rádio CBN, nesta sexta-feira, 4 de março de 2022. Olha, fala Edu, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rude. Boa noite para os nossos amigos do Pulseira de Prada, tudo bem? Vamos lá. Edu, que história é essa, hein? A Polícia Civil está investigando aí a morte de um idoso, né? Por que que a polícia entrou nessa jogada? Explica pra gente, por favor. Pois é, Rude, a Polícia Civil está investigando a morte de um idoso de 66 anos encontrado morto em uma residência na cidade de Sete Quedas, no interior de Mato Grosso do Sul, ontem à noite, na quinta-feira. As investigações estão sendo coordenadas pela Delegacia de Polícia Civil de Sete Quedas e, de acordo com o delegado responsável pelo caso, José Wilson Ferreira da Silva, as informações preliminares são de que a vítima foi surpreendida em sua residência, agredida na cabeça com lesões causadas por uma ação contundente e foram levados da casa dele R$ 4 mil, que estaria embaixo de um colchão da cama da vítima. Foi realizada uma análise no local do crime e, no fundo da residência da vizinha, foi encontrada ao meio as bananeiras, a calça jeans e uma camiseta listrada e um par de tênis cor-de-rosa. Possivelmente, do suposto autor do fato. Chama atenção o fato, Rude, de que não existe sinais de luta corporal no local e que a vítima teria sido amarrada. O filho da vítima foi o primeiro a chegar na casa e descreveu que seu pai estava somente de cueca e virado com as costas para o chão. As outras investigações estão sendo realizadas para identificar o autor dos fatos e se o indivíduo tinha relacionamento com a vítima, Rude.